Quando o trabalho de construção do templo é concluído, todos os líderes, sacerdotes e anciãos se reúnem em Jerusalém. Eles carregam a Arca da Aliança no templo com muito louvor e sacrifício e a colocam no lugar santíssimo. Enquanto louvam e adoram a Deus, cantando Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, a presença do Senhor enche o templo e os sacerdotes são incapazes de realizar os seus serviços. No capítulo de hoje há um versículo extraordinário, espetacular. Salomão reconhece a bondade como essência do caráter de Deus. Salomão reconhece que a misericórdia divina é sem fim. Salomão aprendeu isso por experiência própria, mas certamente também aprendeu isso com o seu pai, o rei Davi. No dia de hoje, em meio às lutas e desafios, em meio às alegrias, às realizações, olhe para o céu e diga, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Se você fizer assim, interiorizará essa verdade e também poderá viver a certeza do amor de Deus por você. Desfrute de um dia abençoado pelo Pai Celestial.